Olá! Jair Bolsonaro tomará posse como novo presidente do Brasil dia 1º de janeiro. Ele será o 42º presidente da história do Brasil e será o 8º desde o fim do regime militar. Apesar de ser deputado federal pelo Rio de Janeiro, Bolsonaro nasceu em Glicério, no interior de São Paulo e por isso será o 7º presidente paulista da história do Brasil. Essas coisas que eu falei todo mundo sabe, mas eu tenho 3 fatos sobre o Bolsonaro que talvez você não saiba. Quer saber? Antes de mais nada, inscreva-se no canal, vire seguidor da página e dê um joinha nesse vídeo. Voltando! Bolsonaro virou inimigo do PT e se tornou o maior símbolo de oposição a Lula, Dilma e o Partido dos Trabalhadores. Mas os discursos mais críticos de Bolsonaro contra o PT só começaram em 2013, com o crescimento do antipetismo. Então, fato 1. Bolsonaro já declarou não uma, mas várias vezes seu apoio a Lula e ao PT. Eu não posso entender que o nosso PT, inclusive confesso publicamente, que eu votei no segundo turno Lula. Nós temos esperanças em nosso país para o ano que vem, mas temos crise pela frente. Eu espero que o companheiro Lula, já que está na moda falar assim... Por exemplo, a pessoa reclama Lula e a FHC, eu votaria no Lula no segundo turno. Apesar de dizer que ele é uma pessoa não muito culta, eu vejo como uma pessoa honesta. Mais do que isso, Bolsonaro, capitão do exército, defendeu o petista José Genuíno como ministro da defesa. Eu peço até mesmo que seja o nome de José Genuíno uma pessoa que eu não... Não tenho muita amizade com ele, mas reconheço a competência dele. Eu não seria oposição aos José Genuíno sem minha defesa. Fato 2. Apesar de ser chamado de racista, em especial por seus opositores da esquerda, o bisavô de Bolsonaro trabalhou em um jornal que defendia a população negra. Nascido na Alemanha, Karl Hinckse vendia assinaturas do jornal Getulino de Campinas. O veículo foi um dos expoentes do Brasil no combate ao racismo após a apolição da escravidão. O slogan do jornal do bisavô do Bolsonaro era... Órgão de defesa dos interesses dos homens pretos. Apesar disso, Bolsonaro, ainda como deputado, disse que seu bisavô foi soldado de Hitler e do regime nazista. Apesar de meu bisavô ser alemão e ter sido soldado de Hitler. Ele não tinha opção. Ou era soldado ou era paredão. Foi ser soldado. Graças a Deus ele perdeu a guerra. Mas documentos apontam que Hinckse, bisavô de Bolsonaro, chegou ao Brasil em 1883. E o regime nazista na Alemanha começou apenas em 1933. O que torna impossível o bisavô de Bolsonaro ter sido soldado nazista como ele mesmo conta. Fato 3. Considerado machista por seus opositores e acusado disso durante toda a campanha. E também agora na transição por causa da escolha dos ministros. Bolsonaro tem mais mulheres do que homens trabalhando em seu gabinete como deputado federal. Dos 12 cargos de secretários parlamentares que existem em seu gabinete, 7 são ocupados por mulheres. Mas atenção! O pessoal da esquerda que tá bravo comigo agora vai deixar de ficar. E quem apoia o Bolsonaro vai ficar bravo comigo agora. Apesar de maioria de mulheres em seu gabinete, os 3 maiores salários são de homens. A mulher, por ter um direito trabalhista a mais, no caso a licença gestante, o empregador prefere contratar homem. Ou empregador. Não é o Jair Bolsonaro. O que você acha? Eu empregaria com meu salário. É isso, amigos. Tenho certeza que vocês teriam mais fatos curiosos do futuro presidente. Escolhi esses 3 porque acredito que eles também tenham relação com a comunicação e a construção de imagem de Bolsonaro. O que é o foco desse canal. Muito obrigado por assistir a esse vídeo. Continue acompanhando tudo no Facebook, no Youtube e no Instagram. E tchau! Tchau!